Salve, salve galerinha do meu canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês Como é que você está? Fala com nós, fala com o Lagoinha, tamo aqui mais um dia, graças a Deus né E é isso, hoje, pra quem é comprando o canal sabe que o Testo comprou 30, 37 vacas esse dia pra trás Mandou um tanto bom pro leilão, e aí ele fez o toque certinho pra ver qual vaca que tava mais chegada pra parir Entendeu? E é isso daí, aí a gente separou umas vacas, e eu tenho uma vaca que já pariu, uma amarelinha Vamos mostrar ali pra vocês, olha o Lagoa lá, Lagoa tem vergonha na câmera, não quer fazer um canal pra ele não Mas nós não tem esse negócio de vergonha não, moçada, entendeu? Mas mete o louco mesmo aqui Então é isso aí, ó, daqui a pouco eu vou lá mostrar as vacas pra vocês, ó, a vaca tá ali, é isso E hoje tem alguém de passarinho ali, moçada, eu nem sei que passarinho que é, vou mostrar aí pra vocês, beleza? Daqui a pouco eu vou ali entrevistar o Paulo, esse dia pra trás o Paulo deu uma montaria no micro Olha o Paulo lá, ó, ô Paulo, daqui a pouco eu vou entrevistar você, beleza? Então é isso aí, moçada, não é nem tá aqui, ó, ninguém mexe aqui, todo mundo preserva, beleza? Eu, assim que eu vi, eu nem sabia que tinha ninguém de passarinho aqui Eles pegou e vazou a mão deles, mas eu vou mostrar aqui pra vocês Não vou nem pôr a mão direito não, deixa eu subir aqui Pera aí Pera aí, moçada, deixa eu coisar aqui certinho Ó, pera aí, ele tá por... Pera aí, deixa eu... Ah, meu Deus do céu, deixa eu... Aí, agora vai dar certo, pera aí, moçada Agora vai dar certo Aí, moçada, ó Aí, moçada, dá pra você ver que gracinha Espera aí Ó Ó Ó Não sei o que passarinho é esse, só tem um só Beleza? Boa Mas é bonitinho, né? Olha isso aí, gracinha Olha isso aí, moçada Deixa eu isso aqui quietinho Vê se vai conseguir achar a mãe deles Que é pra você ver como é que tá aqui, ó Bem no alto mesmo Vê se tem aqui Dá um aqui, pronto Faz aí, moçada Ó, o bichinho tá ali quietinho Ninguém vai mexer ele não, porque o Tesso não gosta que mexe pra sair Então, olha isso aí Cadê a mãe dele? Pra quem é que é um bom canal, sabe que antigamente eu gravava vídeo de passarinho Comecei a gravar no passarinho Aí tá Aí eu fui pro Goiás, comecei lá Com os conteúdos diferentes, deu certo Aí eu tô hoje em dia lá também, né? Na luta, na luta Beleza? Mas é isso aí, ó Passarinho tá aqui Ninguém vai mexer nele não Beleza? É isso daqui, ó Antigamente Olha aí, vamos ver Parece que a mãe dele tá por aqui, ó Tá na moça Então é isso aí, ó Opa Cadê ela? Ó É Olha lá, mãe dele, ó Eu vou de voar lá, moçada Não sei que raça Se você souber, vocês deixam no comentário, pelo amor de Deus Ó o Paulo, ó O Paulo é microempreendedor Plantou mil aqui, ó A rocinha dele ali, ó Aí, ó A rocinha do Paulo aí, ó É, Paulo Você vai virar o vendedor de mim? Pamonheiro? Vai virar o pamonheiro? Ô, Paulo, né, o que é que você tem que dizer sobre a montaria lá, que você montou no boi que é dia e parou? Você montou no que é dia e lá no boi parou? Explica pro povo aí, Sérgio, o que aconteceu aí? Não, não explica aí, moço É, pede mais Quem, ô? Nem sei como foi que eu parei naquele boi, mas É a vida, né? Os caras tem vergonha na câmera Ô, Lago Seu gerente não quer explicar aqui certo, não, ô Não pode explicar, não Ô Pra quem não... Opa Pra quem não sabe, eu acho que o Paulo era do Maranhão, né? Ô, Paulo Você era do Maranhão? Quem? Você? Não, é, do Maranhão? Ele montava em burro brabo lá, moço Então O Tessa ficou dois dias, porque ele parou no boi dele Aí chegou aqui, montou no boi, parou Mas é acostumado a montar em burro brabo, então Que estranho peitando, brava, papo Tá de boa, hein? Então é isso aí, o Paulo não quer falar nada, não Mas o Paulo tá ali, ó Esse Paulo é uma comédia Então é isso aí, daqui a pouco nós vamos lá mostrar aqui Se o biseio que tava aqui pariu Tchau, obrigado Comprei a nós aí Tá gravando? Então é isso aí, moço Agora a gente vai tentar dar a vacada ali, ó Daqui a pouco eu mostro pra vocês a Eu acho que na vaca lá Um recadinho pra vocês aí Cadê milipia? É isso aqui, ó Carriola Oi Meteu o trem no braço Vem me deixar o potorá Esse negócio não, tá? Aí, ó Tentou tudo Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Se a gente te ajudasse Pelo menos Ô, meu Deus do céu Mentira Tentou tudo Você tá doido? Tchau, obrigada Aperte no vermelho aí, Paulo Então é isso aí, ó Tamo aqui Voltando aí, moço É o seguinte Então é isso aí, ó Pegamos aqui o estilo Ó Eu gosto Mentira, eu gosto não Sabe, acabei de mascar um fumo Meu irmão ali Não gosto de fumo Esse negócio de fumo Pra mim não dá certo Beleza? Tamo aqui Queria dar um recadinho aqui pra vocês, ó Acabamos de Tratar aqui agora Tamo aqui Tamo aqui Ó Olha lá De longe ele grita, né? Olha lá O rapaz ali, moço Ó, do vizinho aqui, ó Tira dois Dos vezes leite De manhã De manhã e à tarde Pra você ver Os garotinhos dele Cruzadinhos, ó Tamo aí, moço Basicamente, ó Esse aqui era um pastão, ó Aí fez o confinamento Tinha aqui Os boi pisou Pisavam o dia inteiro, né? Aí Não nasce capinha aqui mais não Mas se chuguei Capai que nasce Mas aí, ó Colhemos o estilo Agora vamos tapar Daqui a pouco Nós vamos lá Mostrar o vizinho Que nasceu Olha aí Vou mostrar de longe De lá Traz aí, moçadão Deleza, não pega aqui A vacana tá hidratando Ô, Paulo Ô, Paulo Quantas vacas tem aqui? 52 Traz aí, moçadão O Paulo falou que tem 52 vacas Positivo E a vaquinha que pariu Foi essa daqui Pera aí Ó o vizinho Que parede gracinha Bonitinha ou não, moçada? Meu irmão Acho que fica perdido A vaquinha aí, ó Raspam no chão Tem renesca Pro ladera, hein Ó Lago Esse fita não é ló Lago Você ganha pra lá perto Pra nós ver, Lago Então, meu irmão Vai lá E vai dar um videozão Pro canal Cadê o laço, Lago? Cadê o laço, Lago? Tô andoce Vai lá, vai Pega, Paulo Pega, pô Pega pra mão Pega pra mão Vai lá Vaca Vaca Vai Vai Vaca 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 Curou, Lago? Ô, armada velha Vaca Vaca É macho, hein, Lago? É Ô, bis aí Bonitinha, hein, senhor? É isso aí, moçada Tá? Que não, rapaz Que é pião Viserrinha bonitinha É machinho, ó Pra você ver, ó Faz uns Três dias só que é pariu Beleza? A carinha deles lá, ó Ó, vai machucar o bis aí, ó Ó Ô, trem doido Então é isso aí, moçada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não custa nada Deixar o like Se inscrever no canal Você viu que o trem é batido, moçada Vai, não dá brecha Beleza? Lá no Goiás também Uma vez procurar um bezerro lá De uma vaca, moçada Tava eu e o Du só Até o final é complicado Aqui Tava eu e o Paulo Beleza? A vaquinha Não é muito nervosa, não Tem uns que passam por cima Isso aqui, é Calma Fica só De longe mesmo Mas não pode dar brecha, não Senão machuca a gente Tchau, obrigado E até o próximo Olha lá Você aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau